Então, vocês lembram daquela máquina que eu fiz resenha aqui no canal, do Abra Sempre Titânio? Pois é, já tem mais de um ano que ela tá em uso e será que ela está realmente funcionando? Será que ela é eficaz? Roda a vinheta! Ó, o que que acontece? Hoje eu vou botar a minha mãe pra falar o que ela tem a dizer da máquina. Então, vamos lá, mãe. O que que a senhora tem a dizer dessa máquina? O que eu tenho a dizer da máquina das tempos é que ela é muito boa. Já tem um ano e meio que eu tenho ela, leva uma hora e meia pra lavar roupa, centrifuga muito bem. Faz um pouco de barulho lá que tá centrifugando, que é normal. Mas, podia ser melhor. Fazer menos barulho. Na hora de centrifugar... Ela demora pra centrifugar? A uns 30 minutos pra centrifugar. Médio, né? Mas ela fica com a centrifugação longa, não. E ela é muito barulhenta pra centrifugar? Ela é um pouco lenta. Não, peraí. Ela é lenta ou ela é barulhenta? É um pouco barulhenta. Mas ela é rápida. É rápida. E o único problema que eu acho que ela tem também é a mangueira de drenagem é muito curta. Ah, é a mangueira de drenagem, ela é dedo e liga a água, né? É, e o filtro... O filtro dela é muito fraquinho. Porque a senhora acha que o filtro pega pouco a água? Pega pouco pelo. Ah, tá. Podia ser melhor. É, porque o filtro também, ó... Se vocês forem ver o tamanho desse filtro aqui, não tem condição de pegar... É muito pequenininho, tem que ser maior, vai pegar mais pelo, não é? Porque a da eletrolux pega mais pelo. E podia ser melhor. E outra coisa, a questão dela é o seguinte. A mangueira de entrada de água é uma mangueira, assim, mais ou menos equivalente a quase um metro. Como a minha mãe, ela mora nessa casa alugada, então, assim, o bom ideal é fazer a máquina sempre com a torneira de entrada e uma drenagem, assim, de um metro e meio, né, mãe? É. Pela questão, assim, às vezes não tem aquela torneira adaptada, aí fica, assim, muito esticada e essas torneiras, esses negócios pra comprar novo, é muito caro nessa existência, né? Mas quanto ao resto, é uma máquina muito boa. E ela apresentou algum defeito? Não, em um ano e meio de uso não deu defeito nenhum, graças a Deus. E a questão da tinta dela, a senhora acha que esse acabamento dela, porque ela não é um acabamento inox, como ela é vendida, ela é um acabamento que é uma tinta de titânio, um grafite. A senhora acha que ela deveria ser aquele inox antigo, ou a senhora acha que essa tinta de titânio, que é um grafite mais, assim, uma cor mais escura, é melhor do que o inox, ou a senhora acha que o inox seria mais bonito? Ah, o inox sempre é melhor, mas tá bom. Porque também... Isso aqui não mancha, né? Não é ferrugem. Não é ferrugem. Sempre ela fez uns modelos antigos de máquina, que eram de inox, que elas criavam umas ferrugens ali embaixo ali do plástico, ali e a máquina acabava ficando feia, né? É. Então, assim, tem mais proteção, não dá ferrugem do lado. E outra coisa, quando a senhora vai lavar roupa à noite, por exemplo, aqui, como é o apartamento, tem alguma opção que a senhora possa colocar ela pra diminuir o barulho dela no esfregamento? E ela esfrega o barulho dela, é muito alto? Não. É, o barulho dela é alto, não dá pra lavar roupa à noite tarde em apartamento, porque ela faz o barulho. E não tem como diminuir o barulho. É, porque seria mais vantajoso também colocar alguma opção pra diminuir o barulho, né? É, porque a gente mora em apartamento, não pode ficar fazendo muito barulho. Porque essas máquinas top load, que abre pra cima, elas tendo a opção de diminuir esse barulho, dá pra pessoa usar à noite, que tem uma vida de rotina na cidade, né? É, mas a gente não tem. É, e a senhora achou o painel dela, assim, meio complicado pra mexer, ou a senhora acha que poderia ser mais simplificado? A questão dos programas de lavagem. Tá bom. E a senhora acha que demora muito os programas de lavagem, assim, por exemplo, pega o programa do dia a dia. O programa do dia a dia demora quanto tempo? Ah, uma hora, né? E tem programa nela, por exemplo, de lavagem de 25 minutos? Tem. É só avançar etapas. O rápido. E o rápido, né? É, o rápido. E a senhora acha que o programa rápido esfrega bem? Não. Não. Não é vantajoso, não. Só quando é uma roupa muito limpinha, precisa de preta. Uma blusa suada, assim, por exemplo, né? Aí dá pra pôr no rápido. Mas o roupa de uso do dia a dia tem que se deixar na programação normal, que é uma hora e meia. E o turbo lavagem dele, a senhora acha que esfrega bem? Aquela força do turbo dela? Não. Esfrega. Esfrega muito bem. Mas a bacena tá boa e pode melhorar mais ainda, precisa. Tá, agora entra uma outra questão. Essa máquina aí, a senhora acha que poderia ter uma opção de água quente, né? Porque, assim, as máquinas hoje em dia, são poucas essas que há abertura pra cima que não tem água quente. Não, não tem nada. Eu acho que não poderia ter, não. Porque a máquina com o sistema de água quente, ela estraga muito rápido. A senhora acha que estraga rápido, né? Estraga. Porque aquelas... A abertura quente relaxa as peças. Porque aquelas máquinas com a abertura embaixo, tem essa opção de água quente e é muito boa. Essa aí, a senhora acha que não seria muita vantagem, não, né? Não, tá bom assim. E o nível de água dela, tem como controlar ele de várias formas? Ou é só exclusivo que a máquina manda? Por exemplo, nível baixo, extra baixo, alto, médio, máximo? Tá bom. Os níveis de água estão bons. Mas tem como controlar essa opção? Tem. É. Então, sendo assim, uma máquina muito boa, né? Mas... Uma coisa... A bracinha tá ótima, mas pode melhorar mais. Uma coisa nela também... No filtro, na mangueira de drenagem, no barulho. No barulho, né? É. Agora... Essas três coisas podem melhorar mais. Tem uma coisa nela que eu acho bem interessante, que é o seguinte. Quando a gente abre a tampa dessa máquina aí, ela pausa o ciclo. Já a Eletrolux, ela não pausa. Ela te atrasa. A Eletrolux, eu não gosto daquele sistema dela. Eu gostei dessa aqui. É, porque a Eletrolux, o que que acontece? Como ela não tem a ciclo de... Você não tem tempo, tá esperando a máquina destravar. É. E assim, abriu, pausa, na hora, tá tudo bem. E isso facilita muito, porque... Facilita no dia a dia, porque trabalha pra fora, igual nós, tem pouco tempo. Então, ajuda muito. Só que também ela não tem sistema de reaproveite de água, por exemplo. Às vezes a pessoa quer reaproveitar a água pra lavar a quintal, esse negócio não tem como. Não tem. Aí, no caso, se você quiser reaproveitar a água, você desliga da tomada. É a vantagem e desvantagem. É a vantagem e desvantagem. Mas fora isso, a máquina tá em perfeito estado. Tá maravilhosa, né? É, a mãe... Ô, mãe, a senhora usa esse dispense aí de água aí? Ah, não. Esse dispense aqui de pôr sabão aí, pô? É. Não, porque ele dá nada pra estragar a placa da máquina. A senhora prefere jogar direto na roupa, né? Eu prefiro colocar tudo na roupa. Ah, isso é muito bom. Porque aqui você coloca o sabão aqui, de acordo com a máquina roda, vai aquele sabão em pó, voa, lava a placa e estraga a rama. Já aconteceu isso com a máquina meia. Aí, tá vendo, gente? Tá vendo, né? Então, a senhora... É melhor colocar o sabão na roupa. Ah, tá vendo? Tá vendo? Então, a senhora indica essa máquina pras pessoas que querem comprar ela. Indico. Mas pra você pode melhorar ela mais. Então, então, essa foi a nossa opinião. Se gostaram, vão fazer o quê, mãe? Curtir. Curtir e dar o like pra nós. E se inscrever no canal. Porque o que acontece? Eu vou trazer as opiniões dos eletros aqui, mas eu vou colocar diversas coisas no canal aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.